Hoje minha música tocou duas vezes na rádio galera, muito feliz Quando nós chegamos, esse clube fica quente, a gente dá choque, tudo explode, de repente Quando nós saímos, não é só pra festejar, calma, 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 tenham calma, por favor Eu tô na unidade, com amor ao seu disposto, com a minha galera, tudo fica estrendo E nós somos um complô, então cuidado, distraído Chega fim de semana, a galera se prepara